Fala pessoal, tudo certo com vocês? Espero que sim! Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar do recém-lançado Citroën C3 R-Cross que já está disponível em promoção, oferecendo um desconto significativo de até 13 mil reais. Desde o seu lançamento em novembro do ano passado, o veículo não demorou a ser incluído em campanhas promocionais com eficiência como evidenciando no site de ofertas da marca. A versão de entrada que é a Fio 1.0 T200 com transmissão automática do tipo CVT e capacidade para 5 passageiros é a principal beneficiada por estas ofertas e a gente vai falar durante o vídeo. Mas antes, peço para vocês deixarem seu like e se inscreverem no canal. Realmente é muito importante aqui para a gente, estamos com a meta de crescer cada dia mais e conto muito com a ajuda de todos, então vamos embora. Na opção de compra online, essa variante pode ser adquirida à vista por R$ 99.990, em comparação com a R$ 112.990 do preço de tabela, representando um desconto significativo de R$ 13.000. Alternativamente, os consumidores podem optar por um financiamento com taxa de zero de juros, com entrada de R$ 76.993 à vista e o saldo restante parcelado de 24 parcelas de R$ 1.531. O valor total, incluindo taxas, fica em R$ 113.750, quer dizer, ele fica um pouquinho mais caro do que você comprar à vista sem a promoção, então acaba valendo a pena. A versão FIU 1.0 T200 automática do C3 Aircross vem com uma série de equipamentos de série, incluindo um sistema multimídia com tela de 10 polegadas, compatibilidade com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, monitoramento de pressão dos pneus, controle de estabilidade, tração com assistência de partida em rampa, ar-condicionado, banco do motorista com ajuste de altura, vidros elétricos com função One Touch para o dianteiro e traseiro, rodas de aço de 16 polegadas com calotas e pneu 205-65 e barras longitudinais no teto, entre outros, tá? Sob o capô, o veículo é impulsionado por um motor 1.0 Turbo Flex de 3 cilindros da Stellance, que entrega 130 cv de potência com etanol e 125 cv com gasolina, mantendo um torque de 20,4 kg independente do combustível utilizado. O único câmbio disponível é o automático do tipo CVT, com simulação de 7 velocidades e a tração é sempre dianteira. Segundo dados do Inmetro, o consumo de combustível do Centroen C3 Aircross é avaliado em 7,4 km com litro no círculo urbano e 8,6 km no rodoviário, isso com etanol. Já com gasolina, na cidade vai fazer 10,6 km e na estrada 12, tá? Então não é um motor também tão econômico assim, porém, né, tá ok pra um motor aí de 130 cv. Enfim, muito obrigado galera por ter assistido até aqui, deixem aquele like, se inscrevam no canal, valeu, falou e até mais! Nice!